O Distrito Federal recebeu a primeira oficina para a construção da Agenda Nacional de Formação de Recursos Humanos de Alto Nível. A iniciativa, conduzida em parceria com as fundações estaduais de Amparo Pesquisa, faz parte do processo de elaboração do novo Plano Nacional de Pós-Graduação e considera os temas estratégicos apontados por cada estado. O novo documento valerá de 2024 a 2028. A articulação é muito importante, mas também de ouvir os diferentes segmentos da sociedade, setor acadêmico, empresarial, os nossos discentes, e como é que a gente constrói uma agenda de formação de recursos humanos de alto nível. Serão ao todo 27 oficinas que contarão com a participação coletiva para identificar as áreas prioritárias de cada estado para o desenvolvimento da pós-graduação. É extremamente importante nós ouvirmos dos estados o que é estratégico, aonde que nós precisamos inovar no processo de formação de mestres e doutores, como fazer essa inovação e como coordenar as especificidades que cada estado irá apresentar. O grande objetivo é tornar a pós-graduação mais próxima dos desafios nacionais e responder de forma mais direcionada às grandes necessidades estaduais, locais. Então, dessa forma, a gente contribui muito com a redução das assimetrias. As oficinas terão a participação de representantes da comunidade científica e da sociedade, além dos setores público e empresarial de cada estado. Isso é um movimento absolutamente inédito e corajoso, audacioso, e eu espero que dê muito certo para que seja o primeiro de muitos. Até o fim de setembro, serão realizadas oficinas nos outros 26 estados. De acordo com o cronograma, em outubro haverá uma consulta pública e, em dezembro, o documento final será encaminhado para aprovação do Conselho Superior da Capes.